Quem passou pela CE040 essa manhã encontrou a rodovia mais movimentada e para controlar o fluxo a Polícia Rodoviária Estadual e o DETRAN prepararam uma operação especial. A Operação Corpus Christi teve início na quarta-feira às 4 horas da tarde e segue até a meia-noite do domingo. Durante o feriado vão trabalhar 400 policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual distribuídos em 60 pontos de fiscalização. Ao todo serão 30 viaturas, 52 motos e 70 bafômetros para garantir aos motoristas que trafegam pelas rodovias mais segurança no feriado. O foco da nossa operação este ano é a abordagem ao condutor do veículo considerando que a grande maioria dos acidentes em nossas rodovias estaduais decorre da falha humana, principalmente o desrespeito à legislação de trânsito. Então, o desrespeito às regras de circulação, o excesso de velocidade, a ultrapassar em locais não permitidos, como também condutores conduzindo veículos sob efeito de bebida alcoólica. Quem passou pela Blitz aprovou a iniciativa. São importantes primeiro para o monitoramento do trânsito. Quanto desse feriadão que tem aí, né? Eu acho que é importante, como o colega falou, acho que essa fiscalização tem que ser constante. Importantíssimo, é muito interessante que se fiscalize, veja a questão dos documentos, todas essas questões, né? Para que a gente tenha um feriado mais seguro, mais em paz. Segundo a Polícia Rodoviária, das estradas estaduais, as que merecem mais atenção são a CE 040, 085, 025 e a CE 060, que é a maior rodovia do estado.